Fãs do Nerd Rabugento pedem para fazer listas, que isso vai ser bom para o canal, blá blá blá, então de vez em quando eu vou fazer listas. Em homenagem a Mad Max eu vou começar com alguns dos acidentes de carros mais legais do cinema. Em 2006, no filme Cassino Royale, James Bond destruiu um Aston Martin DB9. O carro ainda era um protótipo que só seria lançado comercialmente em 2007, mas os caras decidiram destruir no filme mesmo assim. E destruíram muito bem destruído, o carro passou pela rampa de capotagem a 120 km por hora e se transformou na capotagem mais bem sucedida do cinema, e bateu o recorde de sete voltas. Depois eles repetiram a cena com canhão de nitrogênio e mais tarde com contrapesos, eles destruíram três Aston Martins nessa brincadeira. Em 2007, Quentin Tarantino fez com Robert Rodrigues Greenhouse, um double feature, que são dois filmes que passam numa única sessão. No Brasil, além de nunca passar em duas sessões, ainda levou quase um ano e meio para chegar. Robert Rodrigues fez Planeta Terror e Quentin Tarantino fez A Prova de Morte. Enquanto Planeta Terror foi um filme de ficção trash com zumbis, A Prova de Morte foi uma homenagem aos filmes de carro dos anos 60 e 70 com muito sangue e um psicopata solta. Daí entre os meus três filmes preferidos do Tarantino, pela linguagem que ele usa e pela fotografia feita por ele mesmo que simula os cinemas antigos, sujos, reais. O carro que o stuntman Mike dirige é um Chevy Nova 1970 e a cena principal de acidente é algo legal pra caralho. É um festival de detalhes, coisa difícil de se ver no cinema, é uma porrada tão dolorida que dói em partes do corpo que você nem se lembra que existe. Blues Brothers é uma comédia de 1980 e é um daqueles filmes que você precisa assistir antes de morrer. São dois irmãos meio fora da lei, mas nem tanto, que passam o filme juntando a antiga banda pra fazer um show beneficente e fugindo da polícia, dos nazistas, de ex-namoradas malucas e de mais de um monte de gente. O carro que eles dirigem é um Dodge Monaco 1974 chamado Bluesmobile. No filme a Wood Blues diz que comprou o carro num leilão, já que ele tinha trocado o Bluesmobile antigo por um microfone. Tem motor de carro de polícia, tem pneus de carro de polícia, tem suspensão de carro de polícia. Perfeito pra fugir da polícia. O filme é uma perseguição de carros quase que o tempo todo e a destruição é interminável. Foram 103 carros destruídos no filme, um recorde na época. Transformers 3, o atual recorde de destruição de carros, tem 532 carros destruídos. Mas se você pensa que a destruição de carro em Blues Brothers acabou, veio o segundo filme, Blues Brothers 2000. Uma daquelas continuações que não deveriam ter sido feitas nunca. O recorde de Blues Brothers 2000 é a maior pilha de carros. Foram amontoados 60 carros em um só acidente. Qual a cena mais foda de acidente de carro você colocaria nessa lista? Deixe um comentário com a sua resposta e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Além dos três carros que eu já falei aqui, o Aston Martin DB9 2007, o Chevy 9 1970 e o carro de polícia do Blues Brothers, aqui vai uma lista rápida com os dez carros mais icônicos do cinema. O Dodge Charger 1970 de Don Toretto em Velozes e Furiosos. O Cadillac Miller Meteor Act One de Caça Fantasmas. O Aston Martin DB5 1964 de 007 Goldfinger. O Ford Coupé 1937 dirigido por Harrison Ford em American Graffiti. O Ford Econoline 1984 de Debbie Lloyd. O DeLorean DMC 12 1981 de De Volta para o Futuro. O Ford Falcon X-Beam Interceptor 1973 de Mad Max. O Fusca 1962 de Se Meu Fusca Falasse. O Batmóvel do filme Batman de 1989 e o Mercury Monterrey 1950 do filme Cobra.